Quando você me quiser, quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei Já abri meu coração, você me deixou no chão Qualquer olhar, de quem não quer, de quem não vir O meu pensamento é ser de você, merecer seus olhos lindos em mim Vou dar amanhã Quero ser seu rei e não ser ninguém Sou o sentimento na conta, não, eu sou seu fã Quando você me quiser, quando Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei Já abri meu coração, você me deixou no chão Qualquer olhar, de quem não quer, de quem não vir O meu pensamento é ser de você, merecer seus olhos lindos em mim Vou dar amanhã Quero ser seu rei e não sou ninguém Sou o sentimento na contramão Eu sou seu fã Eu sou seu fã Menino, eu sou seu fã Eu sou seu fã Menino, eu sou seu fã Eu sou seu fã Eu sou seu fã Depois da esposa, eu quero ver nascer uma flor Eu grito de felicidade Eu grito de felicidade Eu grito de felicidade Eu quero ouvir Eu grito de felicidade Eu quero toooha uma flor Pra fazer o nosso sonho Contra o bokenzinho Que pode espregar os pecados Eаксим Eu quero ver os cientistas com sua inteligência Descubram a felicidade através de minha essência Que transforme a bomba, tome um carinho e calor Quando explodir o ar, ouvir o mundo de amor Eu quero recrutar no escuro, fazer evoluições Com botõezinhos de rosas, variar os canões Eu quero recrutar no escuro, fazer evoluições Com botõezinhos de rosas, variar os canões Eu quero ver na cor do liga do povo aguentar Aquela surpresa tão linda, sem a hora garra Os certos das grandes potências, a pequenos botões Eu quero recrutar no escuro, fazer evoluições Com botõezinhos de rosas, variar os canões Eu quero recrutar no escuro, fazer evoluições Com botõezinhos de rosas, variar os canões Eu quero recrutar no escuro, fazer evoluições E eu sei que esse amor vai fazer você voltar Espero que a saudade vá bater no meu coração E quando ela bater vai saber que estou te amando E agora, estou sozinho reclamando sua ausência A esperança me encontrando se sobrar Lembrar de mim e saber que ainda existo E agora, estou sozinho reclamando sua ausência A esperança me encontrando se sobrar Lembrar de mim e saber que ainda existo Eu sei Foi o amor que fez você amar E eu sei Que esse amor vai fazer você voltar E eu espero que a saudade vá bater no meu coração E quando ela bater vai sentir que estou te amando E agora, estou sozinho reclamando sua ausência E agora, estou sozinho reclamando sua ausência E agora, estou sozinho reclamando sua ausência Lembrar de mim e saber que ainda existo Entrevista não foi Não é a homens de não Não é a homens de ouro Lembrar de mim e saber se o amor que vocês podem se entusrem Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou ser Deixar abrir meu coração Você é vida e solução Mas quero olhar Quero ver Quero vir O meu pensamento acelerou Teres seus olhos Vou trabalhar Quero ser seu rei E não sou eu Sou o sentimento Na qual é a mão E o seu celular Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou acreditar? Já daqui Quero ser seu rei Quero ser seu rei E não sou eu Sou o sentimento 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 E quem sabe Eu sou o sentimento Eu sou o sentimento Tudo em você me atrasa Sabe, eu não posso suportar meus sentimentos Mas, sei que posso esquecer nossos momentos Vou me ferir pra não te magoar E fazer-me conta que vou te deixar Pois quem ama este amor quer muito mais Eu te conheci em Massachusetts Hoje estou aqui na solidão Mais um dia vou voltar pra Massachusetts Que é o meu lugar e o seu meu coração Lembra, te liguei de São Francisco Quase que voltei para te ver E ficar para sempre em Massachusetts Que é o meu lugar e o seu meu coração Decide voltar pra Massachusetts Nem vou esperar amanhecer Porque quando o sol nascer já quero estar Lá sobre as nuvens Indo em sua direção Que é o meu lugar Que é o meu lugar Que eu te conheci em Massachusetts Vem, não te liguei em São Francisco Quase que voltei para te ver E ficar para sempre em Massachusetts Que é o meu lugar e o seu meu coração Decide voltar pra Massachusetts Nem vou esperar amanhecer Porque quando o sol nascer, já quer estar Nas sobras nuvens, vive em sua direção Eu vou voltar pra Massachusetts 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 Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não deixei Oh, desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce outra Pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Desgrameira essa solidão Perdido sem dono Perdido sem dono Não sei o caminho Perdi minha razão Dação bebe essa comida Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Oh, desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce Outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descrementa essa solidão Perdido sem rumo Eu não sei o caminho Perdi minha razão Dação bebe essa comigo Saideira da solidão Oh, coração Vem com Robson Sam Sem teu amor Não sei viver O que vou fazer Passo horas te esperando em vão Fico noites te adorando então Espero E você não vem Mais um dia sem ninguém Agora Só me resta recordar Só tristeza em minha vida Começo Começo a relembrar Não encontro uma saída Não encontro uma saída Não encontro uma saída E a solidão A solidão invade a minha alma Como me faz falta Como me faz falta Não me acostumo sem você Não me acostumo sem você Esta paixão me mata É impossível viver assim Você fazendo falta A noite O silêncio O silêncio e a solidão Não encontro uma saída Eu penso Eu penso Como tudo teve fim Só tristeza em minha vida Como me faz falta Como me faz falta Como me faz falta Como me faz falta A noite é quente E a solidão Invade a minha alma Como me faz falta Como me faz falta Como me faz falta Como me faz falta Não me acostumo sem você Esta paixão me mata Como me faz falta Como mesmo as faldas É impossível Não pode Eu já não gostava mesmo de você Como pude me entregar assim Feito louco sem pensar em mim Ainda bem que eu tive tempo De colocar os pés no chão Pode Você não via a hora De dizer adeus Entre nós havia só paixão Mais desejos do que emoção Eu mentia e você fingia Pro meu coração Quando acaba o ciúme E não dá pra disfarçar É mentira Não existem sonhos pra sonhar Já não sinto o seu perfume Nem você quer mais me amar Pode ir também Não vou te procurar Você não via a hora De dizer adeus Entre nós havia só paixão Mais desejos do que emoção Eu mentia e você fingia Pro meu coração Quando acaba o ciúme E não dá pra disfarçar É mentira É mentira Não existem sonhos pra sonhar Já não sinto o seu perfume Nem você quer mais me amar Pode ir também Pode ir também Não vou te procurar Quando acaba o ciúme E não dá pra disfarçar É mentira É mentira Não existem sonhos pra sonhar Vou te procurar Mesmo correndo o perigo é gostoso demais. As nossas vidas marcadas por essa paixão proibida. A minha vida em sua vida. Longe dos olhos tão perto do coração. Quanto maior a distância, maior a emoção. Desejos e juros secretas. E essa paixão escondida. A sua vida em minha vida. A paixão proibida. É delírio, é loucura. Não tem certo ou errado, inocente ou culpado. Esse amor não tem cura. A paixão proibida. Quando acendo a chama. É inverno, é verão, é na cama, é no chão. E a gente se ama. Louca história de amor Somos nós. Mesmo correndo o perigo gostoso demais. As nossas vidas marcadas por essa paixão proibida. A minha vida em sua vida. E a minha vida em sua vida. Longe dos olhos tão perto do coração. Quanto maior a distância, maior a emoção. Desejos e juros secretas. E essa paixão escondida. E essa paixão escondida. A sua vida em minha vida. A paixão proibida. É delírio, é loucura. Não tem certo ou errado, inocente ou culpado. Esse amor não tem cura. É inverno, é verão, é na cama, é no chão. E a gente se ama. A paixão proibida. Quando acendo a chama. É inverno, é verão, é na cama, é no chão. E a gente se ama. A louca história de amor. Somos nós. É inverno, é na cama, é na cama, é na cama, é na cama. Existe um pedacinho de saudade, de saudade, de você. Eu já não aguento essa distância. O frio que faz aqui me apavora. Porque quem eu amo está ausente. Tua falta, amor, é na cama, é na cama, é na cama, é na cama, é na cama. O meu coração. E a gente faz amor. O meu pensamento. Eu sei. 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 Você. Eu sei. Você, meu amor, nesta cama, vem me amar, me devorar, que amor, que amor, que amor... Legenda Adriana Zanotto